Temos importantes movimentações na área da esquerda, da centro-esquerda do ex-presidente Lula. Lula acelera negociações, é a nossa manchete. Aliás, é uma manchete dupla, né? As sanções contra a Rússia, de um lado, e no fronte doméstico, Lula acelera negociações, em vários sentidos. Lula com o Márcio França, do PSB. Até agora há pouco estavam reunidos, hein? Reunião nesta tarde de terça-feira. Eu não tenho as atualizações. Não sei se Luiz Costa Pinto ou até o Zé de Abreu, que está à distância, mas conversa bastante com a turma do PT. Quem sabe traz alguma atualização. Lula e Márcio França para tentar destravar a negociação em São Paulo. Ou quem sabe resolver. Vai com dois palanques. O PSB apoia nacionalmente o Lula só na chapa majoritária e não tem federação partidária. É isso que está em jogo nessa conversa. Lula, Márcio França. Outra conversa importante, Eduardo Paes, né? Mandando sinais para o Lula. Depois de ter dado um chega para lá no Lula, duas semanas atrás, dizendo, não, veja bem, o Lula é importante, seria tão bom se o Lula estivesse com a gente aqui no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Afirma que pode apoiar o Lula no primeiro turno. O Paes, que é do PSD. Então, são sinalizações que vêm aí da centro-direita e da centro-esquerda, vai. Esse é o que se pode considerar o Márcio França de centro-esquerda. E vem do Boulos também. Mais uma sinalização. O Guilherme Boulos deu uma entrevista ao Luiz Costa Pinto e ao Elmano na Sua Excelência o Fato, que é retransmitido, um programa que é retransmitido aqui pela TV 247, e diz com todas as letras que o PSOL estará com o Lula no primeiro turno. Já era praticamente certo, né? O PSOL deve fazer uma outra federação partidária com a rede, nos cargos aí de deputado, mas na chapa majoritária, Lula, desde o primeiro turno vai com Lula. Importante a fala do Boulos, que ele é uma liderança com mais conteúdo popular, né, assim, no PSOL. Então o PSOL caminha para apoiar Lula no primeiro turno, diz o Boulos, e ele diz também que a federação e os palanques estaduais não influem nesse apoio. Ele até falou claramente, você vê, PSB quer negociar, toma lá, dá cá nos estados para poder apoiar o Lula. Nós não. Independentemente dos palanques, mesmo que a gente não se acerte nos palanques estaduais, estaremos com o Lula muito provavelmente no primeiro turno, disse o Guilherme Boulos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula é aquele que tem melhores condições de liderar uma frente para derrotar Bolsonaro esse ano. A grande tarefa do Brasil hoje, não é só da esquerda, é derrotar o Bolsonaro eleitoralmente em 2022. Nós tentamos derrotar nas ruas, fizemos a luta pelo impeachment, fizemos as mobilizações, mas não foi possível. E chegamos ao ano eleitoral com o Lula como sendo a alternativa para poder derrotá-lo. O pessoal caminha para apoiar o Lula.